Olá, para você que está entrando a primeira vez no meu canal, este é o episódio 11 do meu quadro novo Vida Nova aos 60. Para quem não sabe, é um quadro novo que é só para quem quer emagrecer. O meu alvo é perder os 25 quilos até o dia 10 de dezembro, mas estou vendo que vou conseguir bem antes pelo que já estou perdendo. E se você também quiser emagrecer, vem comigo neste quadro Vida Nova aos 60, que você também vai conseguir emagrecer. E hoje eu vou tirar umas dúvidas que estão surgindo nos comentários. No meu primeiro vídeo, no meu primeiro episódio desse quadro, eu fiz um suco onde eu coloquei 3 cebolinhas de manhã e 3 cebolinhas na hora de dormir no suco que estamos tomando. E este suco é essencial. Não adianta você fazer o resto e não fazer o suco. O suco é o principal para você emagrecer porque ele vai desintoxicar o seu corpo. Então comece pelo episódio 1. Vou deixar aqui na descrição para você todos os episódios. 1, 2, 3, 4, até chegar nesse que é o 11. E quando eu ouvi esta pergunta, no primeiro comentário, eu achei diferente. Ué, por que a cebolinha? A cebolinha é uma coisa que nós comemos no dia a dia, uma coisa tão comum. Pensei que todo mundo soubesse o motivo da cebolinha. está ali também no meu suco. E vi algumas pessoas comentando que já viu muitos sucos detoxes e nunca viu cebolinha. E por que o meu tinha cebolinha? Aí eu fui conferir, coloquei lá no YouTube, coloquei suco detox. Fui ver alguns sucos, vi uns 5 ou 6, realmente nenhum deles tem cebolinha. Aí eu entendi o por que as pessoas estão perguntando por que o meu suco detox tem cebolinhas. Bom, são vários motivos. A cebolinha tem mais de 35 coisas boas para o nosso corpo. Mais de 35 tipos de nutrientes. Nos traz coisas muito boas que se você soubesse todas elas, eu tenho certeza que você nunca mais ia deixar de comer cebolinha. Uma coisa fácil de achar, barata e dá até em casa dentro do copo. Eu tenho essa mania de cortar e colocar no copo. Eu tenho vários copos com cebolinha. Então é uma coisa fácil de você ter dentro de casa e comprar até mesmo no seu mercado, no seu hortifrute. Bom, todos os benefícios dela são muito importantes para o nosso organismo. Mas primeiro, eu já vou falar logo primeiro, por que eu coloquei a cebolinha no suco. E aconselho você que gosta de tomar suco de verduras e legumes cruz. Todas as vezes que você fizer isso, coloque no mínimo 3 cebolinhas. São 6 cebolinhas no dia para trazer todos os benefícios que você precisa. Por isso que eu coloquei 3 de manhã e 3 à noite. Mas o principal dela, para mim, o motivo certo que eu coloquei ali, é porque ela é antibacteriana. Ou seja, se você quebrar num prato 6 ovos, tá? E os 6 ovos, todos eles foram contaminados pela casca do ovo com salmonella. Tem ali salmonella. E você picar 6 cebolinhas, colocar dentro do ovo, mexer e deixar por 30 minutos, todas as salmonellas morrem, entendeu? Por isso, quando você tomar um suco cru, você não pode deixar de colocar a cebolinha. Por quê? Ah, mas são verduras. Sim, eu por exemplo, as verduras que eu compro não são orgânicas. Não são, raramente eu compro uma verdura orgânica. Quando eu acho, eu acho muito caro, então eu acho que não vale a pena. Então eu lavo desse jeito aqui, como eu mostro no vídeo. E depois de lavar, eu coloco cebolinha. Cebolinha junto, tudo que eu vou comer. Se eu vou comer couve, espinafre, qualquer verdura ou qualquer legumes, eu coloco cebolinha crua dentro, entendeu? Então vale a pena você fazer isso no seu dia a dia. Usar cebolinha como remédio. Vai comer omelete? Coloca cebolinha. Muita gente pensa que só a casca do ovo, só o ovo que traz a salmonella. Não. A salmonella tem nas nossas mãos muitas vezes e você não sabe. Não é só vindo da galinha, não. É o nosso também. Por quê? Você trabalha no morde-frute, está lá mexendo com as verduras. De repente, precisou de ir no banheiro urgente, vai, lava a mão muito mal lavada e continua mexendo nas verduras. Aí eu vou e compro as verduras e estão com salmonellas. Então é necessário que todas as vezes que você for comer qualquer tipo de verdura, salada, vai comer sua saladinha de alface, tomate, pepino, joga ali seis cebolinhas. Porque se tiver salmonellas nela, porque as vezes não sai só lavando debaixo da torneira, muitas vezes, a maioria das vezes, não sai só lavando com água debaixo da torneira, senão seria ótimo. Agora, a cebolinha mata. Eu sei disso desde quando era criança, pequenininha. Por quê? Todas as vezes que a minha mãe ia fazer chouriços, ia fazer linguiça, que fazia muito isso em casa, ela dava porcos, né? É bizirro pra fazer. Então ela mandava ir na horta, correndo, pegar aquele molho de cebolinha pra colocar dentro da linguiça do chouriço. Por quê? Porque se tivesse alguma bactéria, algum verme, ia morrer por causa da cebolinha. Então ela falava isso. Isso aqui é pra matar os vermes. Na pouca alfabetização dela, ela não sabia explicar como era. E mais tarde, eu vim pra pesquisar, fazendo alguns estudos, descobri que realmente a cebolinha mata até mesmo salmonella. Então é um dos motivos, o maior motivo é este. Então todas as vezes que eu tomar um suco cru, coloque cebolinha. Ok? Bom, mas vamos falar agora de mais benefícios da cebolinha. Além de tudo isso, ela tem muita vitamina C. Ela combate os radicais livres. Ela é ótima pra pele. Ela é ótima para o cabelo. Ela acaba com acne. Isso, e você fica gastando dinheiro a peça com cremes caros. Come cebolinha. E se quiser também, você pode fazer assim, ó. Fiz muito isso quando eu era criança. Quando eu começava a dar carocinho no rosto. Minha mãe mandava abrir a cebolinha. Esse negócio assim, essa coisa aqui. Fazia assim, assim, ó. Dois, três dias, pronto, acabava. São coisas simples. Eu falo assim, Deus deixou tudo na natureza pra gente e a gente não sabe usar. Essas são umas das coisas. E também tem vitamina K. É ótimo para os ossos. Quando você toma cálcio, você também tem que tomar vitamina K, vitamina D. Então, ela completa. Então, quando você toma muito leite, como eu, comi queijo, com outras coisas. Você precisa de vitamina K. E ela contém muita vitamina K. E uma coisa que ela contém também, que muita gente não sabe. E que nós compramos, às vezes, a castanha do Pará. Que é muito cara porque contém elas, selênio. Cebolinha contém selênio. Se você comer seis cebolinhas no dia, é a mesma coisa que você comer duas ou três castanhas do Pará. E bem mais barato, né? E como eu disse, você pode pegar a raizinha dela, colocar dentro de um copo de água. Eu vou colocar pra você ver aqui como eu faço elas crescendo dentro de um copo de água. Dentro de casa, eu pego a raiz, coloco ali, pego as cebolinhas e compro. Já que hoje em dia eu tenho cebolinha também dentro de casa. Vai comer e vai comprando mais. Além dela não deixar desenvolver as células cancerosas, ela também é indicada pra você que está com câncer no estômago, no esôfago, no intestino, sofrendo com próstata. É excelente pra você. Apenas seis folhinhas no dia. Por isso, coloquei ela no suco. Então, se você quiser passar a comer todos os dias, com certeza te trará vários benefícios. Porque além de tudo isso, ela reduz o mau colesterol, ela reduz a glicose, ela controla os triglicerídeos, ela controla a pressão arterial, ela melhora a circulação sanguínea e também combate caspas. Pra você que está sofrendo com caspas, você comendo seis cebolinhas no dia, você vai ver diminuindo. E ela ajuda a crescer o cabelo, a desenvolver o seu cabelo. E acaba também com a pele seca. Então, por isso, é vários motivos. Se eu for falar aqui, eu vou ficar uma hora falando da cebolinha. Que são mais de 35 benefícios que eu estive pensando, lembrando de todos eles. E são muitos. Mas o principal que eu coloquei dentro do suco verde foi porque ela é antibacteriana. Além de ser anti-inflamatória, combateu os radicais livres, ela também é antibacteriana. E ela mata, foi comprovado que ela mata salmonella. Então, como nós compramos verduras em mercados, às vezes até a gente mesmo em casa sai correndo, não higieniza a mão direito, então a cebolinha vai nos livrar aí de uma maldita salmonella. Então, vale a pena, tá bom? Então, vale a pena. Coloca a cebolinha aí no seu suco. Se você não colocou ainda porque achou que não era necessário, coloque porque é necessário sim. Vai trazer um resultado muito melhor pra você. Não só emagrecer, mas emagrecer com saúde, ok? Espero que eu tenha tirado as suas dúvidas. Este foi o meu episódio 11. Vai lá no primeiro episódio pra você entender, no segundo, terceiro e quarto, tudo na descrição que você vai conseguir entender. E muita gente perguntando hoje mesmo, eu respondi algumas pessoas nos comentários, perguntando se eu só tô bebendo chá e comendo suco. Não, eu estou comendo e comendo bem, que eu como bem. Só que eu tô comendo as coisas certas. Eu vou fazer um vídeo pra você, vou colocar no sábado pra você um vídeo falando de tudo que eu tô comendo e como estou comendo, ok? Então, no sábado você vai ter um vídeo aí com você falando aí tudo que eu tô fazendo, quantos mais ou menos, que eu não fico contando detalhes, mas eu vou te explicar algumas coisas aí do que você pode comer, além dessas coisas que eu já coloquei aí nos vídeos, ok? Muito obrigada mesmo! Fiquem com Deus! Beijos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!